Na Evolukit é assim ó, a equipe que vai estar te atendendo. Vira lá, mostra o pessoal lá ó, a equipe muito especializada vai dar o atendimento 10. Dá tchauzinho aí pro pessoal, dá tchauzinho por favor, tchauzinho, dá tchauzinho, muito obrigado. Vem pra cá porque o atendimento é 10, meninas super simpáticas aqui pra te dar um atendimento e você vai resolver o seu problema de espaço, tá? Qualquer problema, aquele espacinho que você achava que não ia utilizar, vai utilizar sim com a Evolukit nas estantes, as camas, as cozinhas. Fique à vontade, fala em estante, vamos falar dessa daqui ó, essa estante pra você, estante pra livros, isso aqui é madeira maciça, portanto aguenta 100 quilos cada avão, tá? Essa estante pra livros, 4 de 15 e 85, só 4 de 15 e 85, tem muito mais, tem mesas, tem armário pra dispensa, como por exemplo este aqui ó, dá uma olhada, um armário pra dispensa, cada prateleira, cada prateleira aguenta 100 quilos, tá? Fique à vontade, essa daqui é opcional, por 4 parcelas de 27 e 49, 4 parcelas de 27 e 49. Evolukit, hora certa de você comprar muito bem, com a garantia e claro com qualidade, tá? De segunda a segunda tem loja esperando você, no Itaim Bibim, 38465730, tem no Tatuapé 6191-200010, Perdizes 3871-4900, Santo André 4900-4900, Evolukit, resolvendo o seu problema de espaço, vem! Obrigado! Obrigado!